Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje o nosso assunto é o que é arqueologia experimental? Hoje eu tenho a participação especial do arqueólogo João Carlos Moreno, Juca, nesse vídeo, porque é arqueologia experimental, não é só voltada para líticos, o João é especialista em líticos, quem estuda cerâmica também faz, e outras áreas da arqueologia também usam arqueologia experimental, mas como o João estuda lítico e ele lasca, e eu não lasco, então ele vai contar um pouquinho do que é arqueologia experimental para a gente, e como que lascando, que é no caso dele, que estuda pedra lascada, ele consegue tirar informações a respeito de como que eram as técnicas utilizadas, e como as pessoas que fizeram aqueles objetos viviam e se relacionavam com o objeto e com o ambiente onde elas estavam. Sim, eu vou pensando, pô, será que esse método aqui, essa técnica, quando eu vou lascar, será que ela também era mesmo utilizada para fazer aquele tipo de ponto que eu estou estudando? Bom, não sei, eu vou tentar. Eu vou lá, tento, não deu certo? Talvez não seja. Deu certo? Temos uma possibilidade. Então a gente sabe que essa é uma técnica que era possível de ser utilizada. E aí, experimentando, você também vê, por exemplo, os materiais, né, que nem a gente tem o percutor, que era a peça que batia no instrumento que você está confeccionando. Aí ele podia, por exemplo, ser de pedra, podia, por exemplo, ser de madeira, poderia, por exemplo, ser o chifre de um animal. E aí, fazendo, você nota as diferenças do impacto desses diferentes materiais na peça que você está lascando? Eu noto. A dificuldade é você notar isso no material que você está estudando, no material arqueológico. E poder dizer assim, não, isso aqui, esse retoque foi feito com chifre, ou esse retoque foi feito... Tem muita gente que olha assim, né, tem muitos retoque, eu falei que eles olham assim, ó, isso daqui foi feito por chifre, isso aqui foi feito por pressão, isso aqui é percussão macia, isso aqui é percussão dura. Aí eu fico assim... Gente, eu que sou especialista não... Não, 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 não. Não, 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 não. E nem pode afirmar com tanta certeza. Se você pega o cara que ele é considerado o pai da arqueologia experimental, Don Crabtree, um arqueólogo estadunidense, na década de 70 ele já escreveu o seguinte, você não pode aplicar essa lógica de falar, ah, isso aqui é percussão, isso aqui é percussão macia, percussão dura, se você nunca nem sequer tentou fazer a mesma coisa com aquele material. Porque é uma coisa que você sabe, mesmo que você tenha experiência, você sabe lascar, mas você só sabe lascar cílices e obsidiana, que é os materiais mais top. Aí você vai e olha uma ponta de arenito silicificado e fala, ah, isso daqui é percussão macia, isso daqui é percussão dura, será? Porque as propriedades das rochas são diferentes, elas vão se comportar de forma diferente. Então, ele já falava isso, se você vai querer fazer inferências tão detalhadas sobre esse material, faça experiências com o mesmo tipo de material. Se eu estou analisando os sílices dessa região, pegue os sílices daquela região, não pegue qualquer sílices, porque os sílices são diferentes de região para região. Vamos tentar apenas com aquele material. O Dom Krabke fala isso, Jacques Stixier fala isso, não é só o João Carlos aqui falando isso, que não é para afirmar com tanta veemência, não. Arqueologia experimental é importante se você quer entender realmente detalhes minuciosos dos métodos e técnicas de lascamento. Outra coisa que eu acho que é legal de entender é assim, como essas sociedades pré-históricas tinham uma tecnologia avançada. Porque para nós, produziu pedra lascada, aí você vê o objeto e menospreza a tecnologia. A partir do momento que você vai aprender que aquilo tem uma técnica específica, que em alguns momentos você vai usar mais pressão, que em outros momentos você vai usar mais, tem que bater no ângulo certo, para a pedra não quebrar inteira. Até hoje, quando estou explicando, estou mostrando essas peças que eu faço para o pessoal, eles olham assim, muita gente ainda fala, ah, tá, é pedra. É tipo, ah, é pedra. Mas não é só pedra, é uma pedra que foi trabalhada, ah, tá bom então. E a pessoa não tem a noção do quão é difícil, do complexo que as sociedades tinham para fazer esses materiais. Quer dizer, vamos comparar com um cubo mágico. Você tem que ter uma estratégia para você montar aquele cubo mágico ou um jogo de xadrez. Acho que é melhor comparar com um jogo de xadrez. Existe até um artigo de um livro que compara você fazer uma peça lítica, um artefato lítico, com um jogo de xadrez. Porque uma vez que você faz uma jogada, você não pode voltar atrás. Se você errou, você não pode voltar atrás. Pode, mas é complicado. Você não pode fazer exatamente o que você queria antes. Você vai ter que adaptar o seu jogo. É a mesma coisa para uma pedra lascada. A partir do momento que você tirou uma lasca, e você não está satisfeito com essa lasca, você não vai colocar ela de volta. Acabou. Já foi. Agora é aquilo. Agora você tem que partir daquilo. Então, não é fácil você pensar o produto que você quer, seguir toda essa estratégia para deixar a peça do jeito que você quer. E se você comete um erro, ela quebra no meio, você quer readaptar ela? Não é fácil. É complicado. E tem umas sociedades pré-históricas que faziam coisas que são incríveis. Incríveis. Ai, o assunto é tão bom que não tem vontade de parar. Mas, se você ficou muito curioso ou muito curiosa, entra lá no site que o João administra, Arqueologia e Pré-História. Tem texto a respeito disso. Aqui no canal Arqueologia Alternativa também vão ter vídeos sobre isso. E lá no canal do João também, Arqueologia em Ação, também tem vídeos sobre Arqueologia Experimental. Você vai poder aprender bastante. Se ainda não conhece nada de Arqueologia, ou se é um estudante da graduação e está interessado no assunto, está convidado a curtir, compartilhar os vídeos, Arqueologia Alternativa, Arqueologia em Ação. E até a próxima!